Boa noite, eu sou Tereza Cristina, sou médica ginecologista aqui de Maceió e conheci a OmniLife há 7 anos e resolvi várias patologias minhas e hoje eu uso na minha prescrição médica com meus pacientes. Hoje eu lido com a clínica médica também, mas eu falo especificamente de alguns produtos dentro da minha área, que é a ginecologia, que é o FEM e o OmniPlus. O FEM me fascina porque ele é um suplemento muito simples, mas que me dá resposta em todos os problemas hoje da esfera feminina. Então, eu tenho um produto hoje que regula toda a parte menstrual pela ação da vitamina B3, a vitamina C, levando à produção dos hormônios, regularizando principalmente em relação a estrógeno e progesterona, existindo um equilíbrio desses dois hormônios para não fazer esse estrógeno atuar de uma forma mais intensa que possa causar um dano à minha mama ou endométrio. O FEM também melhora muito a restrição das TPMs e das questões da disminorrea que é a escólica menstrual, pela produção da serotonina. Então, a serotonina regula todos os níveis de dor hoje, mas também essa parte do humor. E o FEM também tem uma ação sobre a mama, na questão da proteção dessa célula mamária contra o estresse oxidativo, que pode medificar essa membrana e levar ao câncer de mama. Também focando a questão do intestino, na prevenção do câncer do intestino pela polidestrose. Mas o FEM vai tirar fator de risco e vai levar ao câncer de mama. Por exemplo, ele vai regularizar a insulina pela ação do cromo e da própria liberação da serotonina, que eleva o nível de insulina, porque a hiperinsulina em mim, a insulina que não é bem atuante, ele vai causar outra serotonina. Ele também vai melhorar os níveis de colesterol, principalmente o HDL, HDL, pela vitamina B3, porque a gente se sabe hoje que o colesterol alto também, no seu metabolismo, pode levar à produção de um produto mais gelatérico do que o próprio estrógeno. Então, o produto que ele me dá, ele regula a minha parte hormonal e também ele entra como prevenção das patologias mamárias, das questões dos vícios, nódulos, próprio câncer e também prevenindo o câncer do intestino e regularizando esse intestino, porque a maioria das dores pélvicas hoje nas mulheres é um intestino que não está funcionando. Então, são muitas material fecal acumulado dentro de um tubo que está colado à parede do intestino e à parede da uretra. Isso causando um processo inflamatório nessa parede do intestino e ocasiona muitas vezes as dores pélvicas, que para ela está relacionado com o processo inflamatório na esfera genital. Um outro produto também que fascina é o Omni Plus, porque foi ele que resolveu o nódulo de mama. Eu tive um... em um ano de realização dos meus exames, eu tive um nódulo de mama, que até então eu não tinha, né? Numa classificação que me preocupou, porque era birrar de quatro, era de se investigar, mas a gente... a minha nossa logista resolveu só observar durante três meses. Na época foi lançada o Omni Plus e aí com três meses realmente esse nome de mama desapareceu até hoje. Hoje nem existe de mama, eu tenho. Então, o Omni Plus, ela é muito importante na questão da prevenção do câncer de mama e prevenção também de lesões tumorais, até a proteção desse tecido mamário, porque ele tem esse beta-glucan. Ele vai agir todo o sistema imunológico na produção dessas células, mas principalmente pela ação do beta-glucan, ele é a produção das células natural killer, que é essas células que são responsáveis por detectar lesões tumorais, células que estão envelhecendo, células que estão sob descontrole da sua multiplicação e destruir e avisar os macrófagos do que está acontecendo para que essa fagocitose, né, essa destruição dessas células se faça de uma forma mais adequada. E o que me fascina no Omni Plus, que é uma arma na questão dos cânceres em si, porque ele vai levar a produção das células estaminais. É uma célula da medula óssea que ela tem a potencialidade de se multiplicar e se diferenciar em qualquer célula do sistema imunológico. Então, isso é muito importante nos pacientes que vão para a quimioterapia e que vai ter o sistema imunológico debilitado pelo próprio tratamento. Se você tiver uma substância como essa, beta-glucan, estimulando essas células estaminais, ela vai repovoar novamente o sistema imunológico para que ele não se debilhe tanto e ajude no processo de cura. Tem usado também outro suplemento dentro da minha clínica médica, que eu também faço hoje, principalmente com o meu paciente idoso. Onde eu tenho identificado muito essa deficiência múltipla levando a várias patologias e quando eu uso um produto completo, como Nova Kid ou Omni Mix, e recentemente estou usando muito shake pela falta dos meus produtos, então os pacientes realmente renascem, como eles mesmos se definem. Então, a Unilife hoje, ela veio realmente para mudar o meu receituário. Eu acredito na nutrição, hoje eu tenho estudado muito esse mundo da nutrição e eu não acredito hoje mais que ninguém recupera indivíduo nenhum se não for nutrindo. Se está doente, a nutrição entra para recuperar de uma forma mais rápida. E quem está, quem não está doente, quem está considerável saudável, para manter essa saúde que deve ser construída todos os dias. E sem a nutrição, nós não vamos encontrar, chegar a essa definição de saúde plena. E a Unilife realmente é fascinante pela essa tecnologia que é maravilhosa, que é a mistalização.